Olá, boa noite. A vida em estado líquido. Hoje o panorama entra no espírito da Semana Estadual da Água. Vamos falar sobre a importância dessa substância tão simples da natureza, mas responsável por toda a presença animal e vegetal do planeta. Qual a qualidade da água que estamos consumindo? Como captamos, tratamos, distribuímos e estocamos este produto? E as dicas para evitar o desperdício. Veja também, empresa gaúcha de rodovias anuncia reajuste nas tarifas de pedágio. Estado determina corte de ponto dos professores em greve. E o papel da jornada literária de passo fundo na formação de novos escritores. A Semana Estadual da Água deste ano chama a atenção para a segurança dos reservatórios. E em muitos condomínios, além da segurança, o consumo sustentável é um dos pontos críticos. A medição individual, uma alternativa para melhorar o controle sobre o uso da água, ainda é muito cara para ser implementada em construções mais antigas. A medição individual do consumo de água é uma das medidas que pode fazer com que os condôminos façam uso mais consciente deste recurso natural. Mas nem sempre é viável. Neste prédio, por exemplo, as estruturas mais antigas dificultam a individualização. Nós temos que baixar canos, que é de uma espessura menor do que é das colunas hoje, individualizar assim para todos os banheiros tirar as caixas hidras, que não pode, não dá vazão com esse cano de menor bitola, eu acho. É um custo para o proprietário dentro do apartamento e para o condomínio. E isso realmente, nesse momento, é inviável se fazer isso. Uma das medidas que a síndica toma para evitar o desperdício é estar sempre atenta com a manutenção. Nós temos sempre manutenção nas boias elétricas e no motor que sobe água e cisterna, essas coisas. Então a gente tem sempre essa manutenção. O principal é manutenção. Uma lei federal sancionada no ano passado torna obrigatória a medição individualizada do consumo de água em novos condomínios. A medida passa a valer a partir de 2021. Este prédio de 2015 já está adequado com a medição individualizada. O fato de cada um controlar a sua conta, que sabe se aquele consumo é seu, existe uma possibilidade de ele administrar melhor. Então pode se tornar um vantajoso nesse sentido. Tem um controle sobre ele. É diferente de ter um controle sobre montante e você não sabe quem gasta, quanto gasta. Então, nesse sentido, você tem ali os números e não tem como negar. O consumo é seu. Além disto, o condomínio está tomando providências para poder captar água da chuva. No primeiro momento, você vai ter uma despesa em função do que você tem que instalar. Mas, ao longo do tempo, você recupera esse valor empreendido. E é também em função de você ser consciente do consumo da água. Para não utilizar uma água que se torna cara para tratar, você deixa de usar esse tipo de água para fazer essas lavagens ou coisas que não requeram água tratada. Pois é, preservar o meio ambiente e diminuir os danos que a vida moderna gera são assuntos urgentes. E a água é sempre uma preocupação, ou deveria ser, né? Amanhã começa oficialmente em Gramado a Semana Interamericana e Estadual da Água. E para saber como cada um de nós pode colaborar com a natureza, eu converso agora com Júlce Silva, que é coordenadora do Programa de Vigilância da Água para Consumo Humano, o Vigilância da Água, e com Ricardo Rover Machado, Vice-Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio Grande do Sul. Você de casa pode participar enviando a sua pergunta pelas nossas redes sociais. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Obrigada pela presença. Boa noite, Fernanda. É uma honra muito grande para nós estarmos aqui no teu programa. Já tivemos a oportunidade de ver outros programas e a qualidade é excelente. Parabéns. Muito obrigada, em nome da nossa equipe aqui do Panorama. Bom, essa questão da medição individual é muito importante para que cada um traga para si a responsabilidade que tem sobre o desperdício, o gasto de água. Sem dúvida. O ideal é que cada condomínio, cada morador, saiba o que está consumindo mês a mês. E existe até essa legislação que foi mencionada, vocês foram muito felizes na escolha dos entrevistados também. A questão é que a individualização exige adequações, como disse aquela senhora entrevistada. E realmente, isso traz dificuldades bastante sérias. Quando o edifício é novo, a construção nova já é concebida para ter ligações individuais, fica muito tranquilo. É executado o edifício e as pessoas recebem as suas contas. Agora, quando tem um edifício já construído, onde nós temos tubulações que vêm do reservatório até o andar bem debaixo, abastecendo no meio do caminho, realmente é bastante difícil. E caro, né? E caro. Entender que, por mais que seja um investimento, porque vai trazer aí um consumo menor de água, mas é caro de se fazer, né? Exatamente. E a senhora entrevistada também comentou dos cuidados que ela tem de verificar o funcionamento dos motores, verificar como estão os reservatórios, né? E isso é algo importantíssimo. Principalmente em condomínio, quando existe um consumo geral para todos, é importante verificar nas residências se tem algum vaso sanitário com a descarga vazando, alguma torneira que está pingando, realmente. Isso vale para os condomínios e vale para as casas também dos moradores. Júlio, se quer outras medidas aí, né? Tu quer comentar essa questão? Pode falar. Sim. Com relação a essa questão, acho que a importância de se ter essa individualização, as pessoas acabam valorizando mais a água e não utilizando, por exemplo, para lavar calçadas, para tomar banho, tomar um banho mais rápido, né? A roupa, né? Lavam, não lavam tão seguidas, né? Então, acabam se conscientizando da importância que é da gente estar se preocupando, né? Com essa disponibilidade de água e que a água tratada é uma água que custa, né? Para a gente estar desperdiçando e que nós estamos num momento em que temos problemas com a água e temos que nos preocupar com isso e valorizar, assim. Sim, para além do gasto, a consciência, né? Isso, a consciência da importância. Que outras medidas a gente pode tomar aí no dia a dia, né? Para além do lavar roupa, esperar a máquina encher mais para lavar roupa? Essas questões que a gente pode fazer no dia a dia para economizar aí um pouquinho cada um para ajudar nesse todo. Olha, assim, são várias dicas, assim, e a gente sempre aproveita a semana da água para orientar as pessoas realmente a economizar. Olha, um dos elementos interessantes é observar se tem algum vazamento na sua residência. Então, desde a entrada, né? Desde a entrada na casa, se perto do hidrômetro está mais verde do que o normal, né? Sim, sinal de humildade. Já é sinal de algum vazamento. No banheiro, né? Ficar atento aos ruídos. Às vezes, é um reservatório que está vazando. Às vezes, a gente nem percebe, mas olhando a superfície da água do vaso sanitário, ela tem algum movimento. Então, imediatamente, deve se procurar. Se procurar identificar e consertar. Na cozinha, muito importante, essa questão de deixar acumular a louça para depois colocar na máquina de lavar ou lavar à mão. Só que é interessante a gente comentar que lavar roupa na máquina de lavar economiza bastante água. Ah, interessante. É interessante. E fechar a torneira, né? São milhares de litros que são colocados fora com filetezinho de água. Então, realmente, é importante. E o tanque, como tu bem comentaste, né? Deixar acumular água e se habituar a fechar a torneira. No banho, né? Se ensaboa, com a torneira fechada, depois abre para se enxaguar. São pequenos gestos que são importantes, né? São importantíssimos. Vamos falar da semana, então, né? Que vai... A abertura é amanhã, em Gramado, né? E é promovido, então, pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Tem a parceria, então, do Viz de Água, né? O apoio da Prefeitura de Gramado também. Sim. Como é que vai ser essa semana, as atividades? Olha, antes, eu gostaria de te dar de presente uma camiseta da Semana da Água. Obrigada. Realmente, a Semana da Água é quase uma festividade. É um evento muito importante que o Rio Grande do Sul é pioneiro e vem mantendo. Nós vamos ter... Vamos festejar a 24ª Semana Interamericana da Água e 17ª Semana Estadual da Água. Então, assim, muitos eventos acontecem durante a Semana da Água. Para ter uma ideia, nós fazemos anualmente mais de mil eventos, né? Chegamos a fazer 1.500 eventos em determinados anos, onde são dadas palestras, são feitas trilhas ecológicas, seminários, são, assim, muitos, muitos eventos que acontecem. E amanhã, nós estaremos em Gramado, né? Amanhã, o início, amanhã às 9h30, nós começamos... 9 horas. Nós começamos o evento em Gramado, né? Depois, nós vamos ter algo que chamamos de Festival Boas Ideias. Onde vai haver seminário, vai haver, assim, muita discussão... Muita informação, né? É, muita informação, muita discussão sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Vamos discutir sobre sustentabilidade bastante. Então, realmente, é uma série de eventos importantíssimos que vão acontecer. Ah, com certeza. Bom, a parceria do Vigia Água na Semana Interamericana e na Estadual, nós, desde que iniciou, né, a Semana da Água no Estado do Rio Grande do Sul, a gente é parceiro. E todos os anos, na semana, se discute um tema, né? Então, esse tema, ele é trabalhado principalmente nos municípios, né? Então, por exemplo, esse ano, né, com esse tema de água segura, igual a vida saudável, reservatórios limpo, água protegida, o que que acontece? Nós já temos vários municípios que vão ter ações junto à comunidade com relação à discussão desse tema, né? Que é a importância de se fazer a limpeza e a desinfecção dos reservatórios de água potável para se garantir a qualidade da água que é recebida. Então, nós somos parceiros da Semana da Água, sempre, e trabalhamos o tema dessa semana junto aos municípios. Inclusive, a semana, ela está sendo implantada a nível municipal. Então, os municípios já estão se organizando para discutir a água dessa semana e o tema da semana. A gente vai falar sobre essa questão dos reservatórios no próximo bloco, então vocês continuam com a gente e a gente também vai saber se dá para confiar na qualidade da água aí que bebemos. A empresa gaúcha de rodovias divulgou nessa tarde o aumento das tarifas de pedágio nas 14 praças no Estado. Em média, o reajuste fica próximo aos 34%, o que segundo a EGR corresponde à reposição da inflação. A reação não podia ser outra, indignação. Eu acho esse um fim da picada, uma barbaridade. Um abuso, um roubo. Será que nós saímos dali a chip para pagar isso tudo aí? É um absurdo, né? Uma inflação prevista aí de 3% no ano, 35% seria demais, né? A partir da zero hora da próxima segunda-feira, o valor dos pedágios aumenta em 34,61%. Na praça de pedágio de Viamão, o valor básico sai de R$ 5,10 para R$ 7,00. O mesmo valor será praticado nas praças de Boa Vista do Sul, Candelária, Cruzeiro do Sul, Encantado, Flores da Cunha, Santo Antônio da Patrulha e Venâncio Aires. Já nos pedágios de Gramado, São Francisco de Paula e Três Coroas, a tarifa sobe para R$ 7,90. Conforme o presidente da EGR, o reajuste tarifário vai possibilitar a implementação de uma série de demandas que devem ser executadas ao longo dos próximos seis anos. Ao fim do período, o governo prevê investir mais de R$ 1 bilhão nas rodovias. Nós elencamos uma série de ações que nós pretendemos fazer rodovia a rodovia e vamos executá-la de acordo com a disponibilidade de recurso que vai entrar em decorrência deste realinhamento de tarifas. Então, em função disso, nós vamos fazendo os compromissos assumidos através deste trabalho que nós fizemos de recomposição tarifária. As 14 praças de pedágio não passavam por reajuste há 10 anos. Algumas, inclusive, tiveram seus valores reduzidos pela última administração. Nessas, o reajuste deve colocar as tarifas no mesmo patamar antes da redução. Atualmente, a EGR calcula uma defasagem nos valores de quase 90%. Considerando essa diferença, vai em torno de aproximadamente 250, 260 milhões de reais. Em curto prazo, o governo prevê reverter os valores arrecadados em investimentos mensais de até R$ 5 milhões nas rodovias. O Centro Obstétrico e a Unidade de Internação Neonatal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre vão fechar a partir deste domingo para a limpeza dos dutos do ar-condicionado. Até o dia 31 de outubro, a instituição recomenda que as gestantes procurem outras maternidades. Veja outros destaques em um resumo desta sexta-feira. Em Assembleia na capital, os professores gaúchos decidiram manter a paralisação da categoria, que iniciou no dia 5 de setembro. No encontro do CEPERS, realizado no Ginásio Gigantinho, se aprovou a manutenção da greve por tempo indeterminado. A categoria protesta contra o parcelamento de salários e também rejeitou a decisão do governo de priorizar o pagamento dos menores salários. E servidores públicos estaduais realizaram um ato conjunto em Porto Alegre contra a decisão do governo de priorizar o pagamento de quem ganha menos. Eles também criticaram o atraso nos maiores salários. Participaram do protesto funcionários da CE, que não entram no parcelamento, mas também vão receber com atraso neste mês. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participou na capital gaúcha da abertura do Dia D de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência. Ao longo da sexta-feira, as agências do CINE e FGTAS disponibilizaram mais de 1.100 vagas de emprego para este público. Existem no Rio Grande do Sul cerca de 42 mil vagas para pessoas com deficiência, mas apenas 27 mil estão ocupadas. Em relação aos professores estaduais, o governo determinou o corte do ponto dos servidores em greve. O Palácio Piratini afirma em nota que a medida foi tomada atendendo ao interesse público e pede a pais e professores que mantenham as aulas para preservar o ano letivo. Afirma ainda que está fazendo todos os esforços diante da crise para normalizar o pagamento dos funcionários e depositou hoje o salário integral de 47% dos servidores da educação. Em vídeo publicado nas redes sociais, a presidente do CEPERS afirma que o sindicato vai entrar com o mandado de segurança para evitar o corte. Segundo Elenir Schiller, para fazer o corte, o Estado deve primeiro pagar os professores. Ainda hoje, a importância de manter o equilíbrio emocional para o coração. E depois do intervalo, conheça o caminho da água até chegar às nossas torneiras. Nós já voltamos. Ninguém consegue viver sem água potável, né? Aqui na capital, segundo o DMAI, todos os moradores são abastecidos com água tratada, seja diretamente nas torneiras ou por caminhões pipa, para aqueles que vivem em zonas de risco ou de preservação ambiental. Mas afinal, quais são os caminhos da água até chegar ao consumidor final? Veja na reportagem de Carlos Vot. Todos nós bebemos água em menor ou maior quantidade. O líquido é essencial para a vida no planeta. Mas a forma bruta, tirada de rios e lagos, precisa ser tratada antes de chegar nas nossas torneiras. Um caminho longo que quase ninguém conhece. Não faço a menor ideia. Tem que ser tratada, né? Para chegar nas torneiras para a gente usar, né? Sei que tem um processo de desinfectar e botar cloro e não sei o quê. Em Porto Alegre, a captação de água acontece em seis pontos do Guaíba. Este próximo ao Parque Gigante abastece a estação de tratamento Menino Deus. São mais de 2 mil litros por segundo. Logo na entrada da estação, a água é misturada ao sulfato de alumínio, que vai transformar a sujeira em flocos. Em seguida, percorre um labirinto para que os resíduos fiquem ainda mais visíveis. Já nestes decantadores, as partículas serão depositadas no chão. Para a sujeira mais resistente, a solução está no filtro. Com a água limpa, será adicionado o cloro e o flúor e realizado uma análise de acidez antes de ir para o reservatório. E depois de todo esse processo, aí está. Água na torneira, pronta para o consumo. A água pode passar por todas essas etapas, que garantem que ela seja potável. Existe uma legislação federal do Ministério da Saúde, a portaria 2914, que estabelece todos os parâmetros e limites para eles, todas as características que a água deve ter para ser considerada potável. Mas o controle da qualidade da água não termina por aí. O monitoramento em pontos-chave também é estratégia do DEMAI. O DEMAI tem na cidade de Porto Alegre mais de 290 pontos de coleta, em que diariamente ele está passando, coletando amostras e analisando elas para garantir a qualidade, tanto química quanto bacteriológica, dessa água distribuída. Só a Estação Menino Deus abastece 37% da cidade, chegando a mais de 500 mil pessoas. Nos dias mais quentes, a unidade chega a distribuir até 3 mil litros por segundo. Mas atenção! Todo esse trabalho de tratamento da água bruta pode ir para o ralo, se a caixa d'água da sua casa estiver comprometida. É, é preciso mesmo ficar de olho na manutenção da caixa d'água. Seja no condomínio, em casa ou na empresa, o cuidado com a higienização é fundamental para a saúde e controle de doenças e pragas. A limpeza deve ser feita de 6 em 6 meses e não é qualquer tipo de limpeza não. Tem que ser feita da maneira correta, como você confere na reportagem da UPF TV. Sem ela, ninguém vive. A água é o nosso bem mais precioso e, por isso, precisamos estar sempre atentos à qualidade da água que estamos consumindo. A água, para ser consumida, ela tem que ser potável, ou seja, ela tem que estar dentro de um padrão de pontabilidade, que é a legislação vigente hoje, a atual é a portaria 2914. Então, é essa portaria que delimita esses parâmetros, que toda a água potável que seja consumida para consumo humano. Nesse consumo humano, a gente coloca tanto a ingestão, quanto aquela que é utilizada para preparar o alimento e aquela que a gente utiliza para fazer a nossa higiene. Quem tem caixa d'água em casa sabe que regularmente precisa fazer a limpeza. E este é um hábito que pode ser realizado por qualquer pessoa. Para limpar a caixa d'água em casa, você deve seguir esses passos. Primeiro, feche o registro que fica na entrada da caixa d'água. Depois, destampe a caixa e mantenha a boia para cima. Esvazie o reservatório deixando um palmo de água. Tampe a saída da água para que o líquido que ficou no fundo seja utilizado na lavagem e para que a sujeira não desça pelo cano. Aí, é hora de esfregar. O recomendado é usar uma esponja ou escova nas paredes da caixa. Não use detergente ou produtos químicos. Após, retire a água suja e os resíduos usando um balde ou pano. Depois de toda a sujeira recolhida, você deve encher um pouco a caixa com água e misturar um litro de água sanitária para cada mil litros. Se a caixa for de 500, use meio litro. É preciso deixar descansando por duas horas. Depois, esvazie a caixa novamente e encha com água limpa, liberando a boia. Segundo a legislação, o Ministério da Saúde, eles solicitam que essa higienização desses reservatórios sejam feitos a cada seis meses. Essa limpeza e essa desinfecção. Por quê? Porque acontece com o tempo de vir essa água e acabar depositando ou impurezas ou alguns outros minerais, mecanismos, no interior, tanto no fundo da caixa d'água quanto nas bordas. Então, a limpeza nesses seis meses é fundamental para eliminar. Porque se a água tiver alguma contaminação, essa contaminação vai para o reservatório e esse reservatório vai ser consumido. A Juliana tem caixa d'água em casa há seis anos e nunca tinha limpado o reservatório. Foi quando percebeu que a saúde da família podia estar em risco. Nós estamos tendo muito problema de falta de água aqui no bairro e quando volta a água, ela volta totalmente... não dá para tomar, né? É preta mesmo a sujeira, assim, que eles colocam esses produtos que ficam totalmente branca, fica nojenta de tomar, né? Então, eu resolvi fazer isso aí para manter sempre limpa a caixa d'água, né? Para quem não quiser limpar a própria caixa aqui em Passo Fundo, existem várias empresas que fazem o serviço. O Sérgio foi o responsável por deixar o reservatório da família da Juliana brilhando. Passo Fundo tem uma grande demanda, né? O pessoal se preocupa, principalmente aqueles que já tiveram algum problema, né? Por infecção, devido a reservatório de águas, né? Não ter esse efeito limpo no período certo, né? Então, o pessoal se preocupa bastante, principalmente na época de verão, né? Que os problemas vêm a ocorrer um pouco maior, né? Em média, para uma caixa de 500 litros como a da casa da Juliana, o valor da limpeza fica entre 100 e 150 reais. O que você economiza na saúde, vale a pena, com certeza. Aqui no estúdio, nós seguimos conversando com os nossos entrevistados. Jússi Silva, coordenadora do Programa de Vigilância da Água para Consumo Humano, o Vigiágua, e com o Ricardo Rover Machado, vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Estado. Bom, a gente falava ali no último bloco, né? Que esse, inclusive, é o tema deste ano, né? Da Semana da Água, quer dizer, é muito importante mesmo e não é algo tão difícil de fazer, né? Bom, não é difícil e é importantíssimo para se manter a qualidade da água que é fornecida. Nós vimos ali, todos citaram a legislação, né? E nós somos da vigilância e a atuação da vigilância é em cima de legislações. Então, a gente trabalha para garantir que a água que chegue na casa das pessoas esteja dentro do padrão de potabilidade, né? Que é definido pelo Ministério da Saúde, que é a portaria 2914, que o pessoal, né? Na entrevista, na reportagem, citaram. Sim. Então, nós garantimos a água até a chegada. Então, a limpeza dos reservatórios das casas é fundamental para a manutenção dessa qualidade. Mas, com relação a reservatórios, a gente tem dois tipos de reservatórios. Nós temos os reservatórios que pertencem ao sistema de distribuição, porque, por exemplo, em Porto Alegre, o DMAI, ele distribui água para todos os bairros. Então, ao longo da cidade tem vários reservatórios. Então, o DMAI é responsável pela limpeza desses reservatórios, né? Tem que ter pessoas capacitadas, tem que ter pessoas que façam cursos e realizem, no mínimo, uma vez por ano. Já na casa, em prédios coletivos, como ali a reportagem falou em Passo Fundo, são empresas que fazem, e essas empresas têm que ter o alvará da Secretaria de Saúde. As Secretarias Municipais de Saúde dão alvará para essas empresas poderem realizar limpeza nos reservatórios de prédios coletivos, como de hospitais, de escolas, de condomínios. Então, são empresas. E os individuais, quando as pessoas têm, cada casa tem o seu reservatório, eles têm que ser limpos pelos próprios moradores, mas também com orientação da Secretaria de Saúde, que dá essa orientação. Nós temos folder para limpar de forma correta e também, minimamente, uma vez por ano, a gente recomenda. É interessante a gente comentar que, para a água sair na torneira das pessoas, com a qualidade que tem, seguindo todas as portarias da Organização Mundial da Saúde, a vigilância sanitária muito atenta sempre, existe o trabalho de vários profissionais. Existe colocação de produtos químicos, energia elétrica, uma série de procedimentos. Agora, quando a água chega nas residências dos usuários, aquela água que está muito boa, está perfeita, ela está clorada, ela vai até o reservatório dos usuários. E, no reservatório, o cloro, que é um gás, ele acaba se dissipando, acaba se volatilizando. Por isso, a importância de se limpar a cada seis meses o reservatório. Por quê? Porque, junto ao nível máximo da água dentro do reservatório, é possível a formação de colônias de algas. Muitas vezes, a gente chega para ver um reservatório que faz tempo que não é lavado e ele é verde, ali, justamente, onde está o nível máximo da água. Sim. Então, realmente, é muito importante, por questão de saúde mesmo, né? Olha aquela senhora entrevistada, né? Sim. Quer colocar muitos casos, a gente, a ocorrência de surtos, né, ou de doenças, mesmo em domicílios, as pessoas, né, as crianças estão com diarreia, ou tem surtos de diarreia numa escola, e a gente vai, analisa a água, a água antes de passar pelo reservatório e a água depois do reservatório. E o problema está após o reservatório, a que não foi realizada a limpeza. E, muitas vezes, não se pensa na água na hora de detectar esse problema, né? Tem casos que é reclamado para a empresa de saneamento que a água está com cheiro, nós vamos lá, é uma pomba que está morta, um rato, né? Realmente, são coisas que podem acontecer. É importante, nesse sentido, comentar, assim, complementando ali a reportagem, que o reservatório tem que estar muito bem vedado. Também, né? Inclusive, colocar telinha na canalização do ladrão, né, que chama o extravasor, né? Então, as canalizações que chegam no reservatório ou saem, que têm contato com o exterior, elas têm que estar bem cuidadas, assim, para não deixar que aconteça. Antes disso, a gente viu o processo de tratamento ali da água, né? A gente sabe que tem pontos do Guaíba que estão poluídos, falaste aí do cheiro, agora vem chegando o verão, né? Muitas vezes, nessa época, aí se reclama de água com cheiro, água com gosto em alguns bairros aqui da capital, principalmente. A gente pode confiar naquele processo ali de tratamento? Quer dizer, ele consegue realmente tirar todas as impurezas ali que precisa dessa água? Sem dúvida nenhuma, a água é potável, né? Nós temos aqui no Guaíba essa característica de proliferação de algas, que muitas vezes ela traz esse desconforto ao paladar. Sim. Mas é importante que se saiba que o DMAI aqui, os profissionais da Corsã também, eles são muito capacitados, são muito, assim, É absolutamente certo que o produto que eles estão alcançando para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas, é confiável. Inclusive, essa questão da qualidade, os prestadores de serviço, como DMAI, Corsã, eles têm que informar a população sobre a qualidade da água, na conta de água e também em relatórios anuais, né? Então, quando acontece esse tipo de reclamação, ele tem que explicar, né? Sim. E principalmente dar um telefone aonde... Mas, assim, nós estamos, né? Como nós somos vigilância, a gente está sempre atento. Nós fizemos coletas também, análises, para verificar, né? Se o controle está adequado, com certeza, eles são obrigados a enviar os dados das análises, do controle de qualidade que eles realizam, mas a gente faz análise de vigilância também, né? Sim. Então, tudo, essa questão do odor que as pessoas sentem, também tem legislação que, assim que ocorre o desenvolvimento de algas, eles já têm que ter estruturas para adicionar o carvão ativado na água bruta. Então, a gente está atento para todas as legislações, né? Ou seja, a população, ela se abastece de sistemas de abastecimento de água, soluções alternativas coletivas individuais, né? O DMAI é um sistema de abastecimento de água, assim como a Corsã, ou seja, 84% da população do estado do Rio Grande do Sul recebe água de sistema, né? Então, eles estão tratados, controlados e vigiados por nós da vigilância. Podemos confiar, então, né? Rapidamente. É assim, podemos confiar muito e muitas vezes as pessoas preferem uma água de poço à água da torneira. E a gente afirma categoricamente que a água da torneira, sim, é confiável. Podemos tomar tranquilamente. É, a água de poço normalmente, normalmente, vou dizer 100% das vezes, ela tem contaminação porque o nosso lençol freático, ele é contaminado. Sim, tem que tomar cuidado. Bom, então, Júlio e Ricardo, muito obrigada pela participação de vocês aqui e sucesso lá, então, no evento em Gramado. Muito obrigado. Participem da Semana da Água. A gente agradece muito a Corsã, ao DMAI, a todos os apoiadores. Amanhã estaremos com o apoio da Prefeitura de Gramado. Estão todos realmente convidados para estar lá. Ok, muito obrigada. O coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, está em Porto Alegre cumprindo a agenda da plataforma Vamos, projeto que reúne integrantes de partidos, sindicatos, entre outras entidades, com o objetivo de incentivar o debate e discutir um projeto para o país. Guilherme Boulos é considerado um dos principais representantes de movimentos sociais de esquerda, estando à frente do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Desde o início do ano, é apontado como possível candidato à presidência. Nesse momento, botar o foco em 2018 é um erro. É um erro que a esquerda não pode cometer, não pode se dar o direito de cometer. Esse é um momento que nós temos que estar focados nas ruas, no trabalho de base e em discutir projeto. Boulos está na capital para um ciclo de palestras. Saídas para a crise é um dos temas em debate. É preciso pensar uma solução democrática, de aprofundamento democrático. Isso é fundamental no momento em que tentações autoritárias começam a voltar no discurso público brasileiro. Soluções conservadoras, de fechamento, de inclusive ataque constitucional por setores da direita. Ele ainda comentou o índice de 3% de aprovação de Michel Temer. É escandaloso. Em qualquer lugar, alguém com 3% não se sustenta. 3% significa um consenso da sociedade brasileira. O Temer, de fato, cumpriu a profecia de unificar o Brasil contra ele. E o Santander Cultural informou que não vai reabrir a exposição Queer Museu, encerrada com um mês de antecedência. A decisão contraria a recomendação do Ministério Público Federal, que havia solicitado a reabertura imediata da amostra. Veja outras notícias em mais um resumo do dia. Termina hoje, faltando um minuto para meia-noite, o prazo para a entrega pela internet da declaração do Imposto de Renda sobre propriedade territorial rural. A Receita Federal espera receber cerca de 5 milhões e 400 mil declarações. A multa por atraso na entrega foi fixada em 1% ao mês ou R$ 50, prevalecendo o maior valor. Nova revisão para os combustíveis. A Petrobras vai reduzir, a partir de amanhã, o preço da gasolina em 2,1% nas refinarias. O valor do diesel também cairá, mas em 1%. Desde o final do mês de junho, a estatal definiu que pode reajustar os custos quase que diariamente, em função das análises dos concorrentes e da cotação internacional. A Patrulha Ambiental da Brigada Militar prendeu em Rio Grande um homem que transportava meia tonelada de tubarão-martelo, peixe considerado ameaçado de extinção. O homem foi preso e conduzido à delegacia da Polícia Federal, onde afirmou que os peixes seriam vendidos no comércio. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o final de semana. E a influência da jornada de literatura de passo fundo na formação de novos escritores. É daqui a pouco. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo para o final de semana. A instabilidade que está no estado desde o início da semana não vai embora ainda não e segue trazendo chuva para todas as regiões, como nós podemos ver no nosso mapa. Amanhã não chove apenas no extremo oeste. Nas demais regiões, chove a qualquer hora do dia com risco de temporais. Lembrando do alerta que nós divulgamos ontem do Instituto Nacional de Meteorologia para rajadas de vento de até 60 km por hora neste final de semana em várias regiões. Para domingo, mais chuva para todo o estado, mas ela deve se concentrar na parte da tarde. Vamos ver algumas temperaturas então para o final de semana. Porto Alegre terá mínima de 16 amanhã e máxima de 24, mas pode chegar aos 29 no domingo. Em Uruguaiana, mínima de 15 e máxima também de 24. E em Rio Grande, temperaturas entre 17 e 22 graus. Hoje é o dia mundial do coração e segundo os especialistas, o equilíbrio emocional tem grande importância para manter o órgão saudável. É preciso buscar uma boa qualidade de vida e tentar evitar o estresse. Mas participantes de um evento no complexo da Santa Casa de Porto Alegre, que aconteceu hoje, admitem que nem sempre é fácil seguir bons hábitos. Para marcar a data, Santa Casa convidou pacientes e seus familiares, funcionários do hospital e estudantes para assistirem vídeos que causam diferentes emoções, utilizando óculos de realidade virtual. Os batimentos cardíacos dos participantes foram medidos antes e depois do vídeo. O objetivo era mostrar como as emoções podem afetar o coração. O estresse é muito importante como causa de doenças do coração. O fundamento seria o fumo, a pressão alta, a obesidade e sobrepeso. Obviamente, o estímulo para que as pessoas procurem seus médicos e sigam as orientações é fundamental para não ter doenças do coração. Os participantes também receberam um material que explicava os cuidados que se deve ter com o coração, que vão desde a prática de exercícios até realizar atividades de lazer e valorizar momentos com a família e amigos, o que é determinante na qualidade de vida. Eu sou bem tranquila mesmo, não tem muito, assim, algo que me estresse muito, assim. Para não... Porque às vezes a gente sente qualquer coisinha que altera, a gente já sente o coração mais acelerado. Consumir menos sal, não fumar. É, não fumar é meio difícil, mas... Essas coisas, assim, é habitual que a gente procura diminuir. E essa semana, no dia da doação de órgãos, nós divulgamos que uma peça de teatro inspirada na vida do ator Norton Nascimento, que fez transplante do coração em 2003 e acabou falecendo em 2007 por conta de uma hepatite diagnosticada tardiamente, vem a cidade trazendo a discussão sobre a importância desses dois temas, a doação de órgãos e a prevenção das hepatites. Para falar sobre a peça Começar Outra Vez, eu recebo agora a atriz Kelly Nascimento, viúva do ator, que escreveu e atua no espetáculo, né, Kelly? Seja bem-vinda ao Panorama. Boa noite. Obrigada, Fernanda. Boa noite. Obrigada pelo espaço de estar falando sobre esse tema tão importante no dia do coração. Sim, né? Exatamente. Olha que coincidência. Coisa romântica, linda. Conta pra gente, então, como é que foi concebida aí essa peça. Então, eu e o Norton, desde que ele passou pelo transplante, a gente queria falar de doação para as pessoas, mas de uma forma leve, que a pessoa fosse se encantando pela possibilidade de gerar vida mesmo na hora da dor. Então, como fazer isso? Como só a família no Brasil, a lei é só a família autoriza a doação, não adianta mais estar em nenhum documento, precisa ter diálogo dentro de casa. A gente precisa expressar, né, o que quer doar. A gente precisa falar. Ah, e aí a gente escreveu esse texto colocando situações de uma família que o público ri, porque se enxerga em muitas situações, pela falta de diálogo. E aí vai conduzindo até o final, que é mais emocionante, sobre doar o tempo, o amor e os órgãos, né? Vários tipos de doação. Vários tipos de doação. A peça chegou a estrear com ele, né, e como é que foi isso e como é que tu seguiu, né, como é que tu resolveu seguir? A gente está com um programa que eu vou mostrando aqui enquanto tu conta para a gente. A gente estreou em setembro de 2007 e ele faleceu na semana do Natal de 2007, tipo caprichou, entendeu? Sim. E aí eu achava, não faria mais a peça, escrevia o texto para nós fazermos, né? E aí empresas, imprensa, as pessoas falaram que ali, mas não é a família na hora da dor que doa, por que você não continua o espetáculo? Eu falei, é, vou tentar. E no ano seguinte eu fiz, mas tipo, ah, vou fazer esse ano. E agora está fazendo 10 anos do falecimento dele, 10 anos que eu sigo com o trabalho. E coincidiu, Fernanda, dia 1º de outubro, é o dia que faz 20 anos da queda do avião que levava uma equipe de médicos de Porto Alegre para Chapecó. Sim. Para captar um órgão. Então assim, quando eu fechei a data, eu nem sabia. Aquelas coincidências da vida, assim, né? Bom, vamos chamar para a peça então, né? Que acontece no dia 1º, no domingo, às 16 horas, no Teatro Dan Higgs. E tem também, dentro desse contexto também tem doação, né? Tem doação, todo mundo tem que doar. Para estar lá, então, o ingresso da peça é 1 kg de leite em pó ou de feijão, né? Isso, eles vão ser doados para Via Vida, que é uma instituição que recebe pessoas que precisam de um transplante e não tem onde ficar aqui. Então foi uma forma da gente trabalhar a doação de todas as formas. Inclusive, a gente tem um dado aqui que houve um aumento no número, né? De transplantes de coração no Rio Grande do Sul, né? Não sei se em outros estados, o Rio Grande do Sul está fazendo a sua parte aí de pulmão e rim, né? Quer dizer, está funcionando, né? Falar sobre o assunto. É assim, quando me perguntam, Kelly, por que a gente não tem um número de transplantes que poderia ter? Tem vários motivos. Hospital não tem condição, transporte, enfim. Mas doação é só falta de informação. Quando as pessoas entendem a grandeza que é ter um pedacinho de você... Vou contar só uma coisa rapidinha, eu sei que o nosso tempo está acabando. O dia que o Norton conheceu os pais do doador, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo, a mãe dele, do rapaz que faleceu, falou assim, Norton, posso pôr um pouquinho, uma mão no coração que era do meu filho? Sim. Então são coisas assim, é uma grandeza, né? Você poder gerar vida numa hora que não tem mais o que ser feito. De dor extrema, né? Transformar esse momento de dor, então, em algo bonito. Isso. Ok, muito obrigada. Convidadíssima você, por favor. Muito obrigada a todos os telespectadores do Panorama. Obrigada e sucesso, então, no domingo. Obrigada. E faltam apenas três dias para a Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo na região norte. Além de incentivar a leitura, o evento há anos serve como instrumento de formação de novos escritores. E é cada vez mais cedo que se percebe o dom da poesia, da produção e até do contos e romances. Quem nos apresenta o trabalho em prol da cultura desenvolvido com os jovens da cidade é a UPF TV. E dizer que uma vez a impressão de um livro, um texto, era feito por aqui. Para se ter uma ideia, esta impressora é de 1930, outros tempos. Hoje o livro está em outro momento. Compartilha de um público conectado em múltiplas tecnologias. E aprimorar meu conhecimento para a escrita foi muito legal, porque me ajudou a passar por fases difíceis da vida. Eu achava bonito botar no papel assim, e eu ainda acho isso que me ajuda a escrever, a pensar, a ter ideias diferentes. Esta ideia de fazer adolescente escritor nasceu aqui, na Academia Passo Fundense de Letras em Passo Fundo. Uma vez por semana são realizados encontros para falar de livros e leitores. Esse é um trabalho em parceria com a Secretaria de Educação do município. Os alunos escrevem sobre os assuntos mais variados. E quanto ao gênero literário, o que predomina é o conto, mas tem poemas e crônicas. Cada semana vem um escritor e estabelece esse contato com eles. Fala de suas obras, fala dos seus escritos, dá leitura para eles, dá coisas para eles escreverem. O projeto Identificando Talentos nasceu em 2016. Este ano conta com 50 alunos. A Maglione e o Luiz participaram da edição anterior. Cada um contribuiu com no mínimo dois contos. Pretendo escrever um pouquinho mais esse ano, sabe? Porque eu acho que eu tenho bastante coisa a oferecer para esse livro novo. Tu pensa em colocar quantos textos nessa edição? No mínimo cinco, porque esse ano, além de contos, eu estou produzindo bastante poemas e poesias. Eu acho que elas estão bem bacanas, dá para botar mais de uma. Eu gosto de escrever bastante contos sobre aventura. Sobre aventura cotidiana também? Sim, às vezes eu escrevo algumas crônicas sobre o que acontece com elas. A Bruna e a Daniela são alunas do nono ano. As duas têm contos publicados no livro da academia. Elas foram escolhidas pelo interesse que demonstraram em sala de aula. Principalmente a matéria portuguesa. A gente tem trabalhos de redação agora, né? E a gente vê muitas coisas que a gente aprendeu ali na academia, que eles falam lá para a gente, como montam uma redação, um texto dissertativo. Professora de literatura, Márcia Barbosa, vai lançar seu primeiro livro de poesia na jornada deste ano. O livro traz 55 poemas que tratam de fomes físicas e espirituais, abordando questões sociais como miséria, refugiados e atingidos por enchentes. Ela tem no currículo a experiência de ter trabalhado nos acervos de escritores renomados, como Érico Veríssimo e Mário Quintana. Não é que a gente pare de pensar sobre aquilo que faz, uma vez que a gente estuda. Mas, pelo menos, num primeiro momento, a relação é muito mais intuitiva, muito mais um olhar diferente que se tem sobre algo que nos leva a escrever. E depois, então, no segundo momento, no momento de revisar os poemas, aí sim, entra o olhar mais crítico. Aqui na biblioteca da UPF, encontramos, concentrada no trabalho, a Lidielle. Formada em contabilidade, ela largou os números para se dedicar às letras. Ela acaba de lançar um livro na web de contos com 38 páginas. Com o nome 10, que significa 10 em inglês, ela narra o drama de um sequestro e a luta da sua personagem para escapar do agressor. Eu acho que eu tento transparecer um certo sofrimento naquilo que eu escrevo. Então, o livro, o conto, ele é direcionado ao quê? A focar no sofrimento que a personagem passa, né? Não é necessariamente ao acontecimento em si, mas toda a dor que ela carrega dentro dela durante o acontecimento. Lidielle escreve todas as manhãs e mais duas horas à tarde. Ela trabalha na elaboração de um novo livro. Ele é baseado em fantasia e aventura, né? Eu me inspirei muito em Tolkien para escrever. Então, é uma coisa bem ficção, assim. As flores são coloridas, fazem parte da natureza. Todas elas são formosas, o que espalham é beleza. E o projeto da Academia Pasfunes de Letras vai além das oficinas realizadas com os alunos. Este ano, de forma inovadora, levaram o conhecimento dos escritores para a escola de vida do Hospital São Vicente de Paulo. Este é um ambiente de aprendizado e acolhimento, porque as crianças que aqui frequentam perdem aula, ficam longe dos amigos, vivem reclusas na batalha contra o câncer. Todos têm um cheiro especial, seja tulipa, lírio ou rosa. Habitam no nosso jardim, deixando a nossa casa maravilhosa. As pequenininhas, elas contam com a maior naturalidade, como é que foram os sintomas, os primeiros sintomas, e até que descobriram o câncer. Hoje, quem está em aula é a Fernanda, de 7 anos, e a Suelen, de 9. A luta contra a leucemia não impede uma de pintar e a outra de escrever. Faz toda a diferença, né? Porque senão ela estaria sem nenhum tipo de educação, né? Assim ela está continuando. Eu acho que é um estímulo. É, um estímulo. Aqui na escola do hospital, são 42 alunos que se revezam em dias e horários diferentes. Isso por causa do tratamento. E os que não podem ir até a escola, a escola vem até eles. Oi. Estou com o teu texto aqui. Hoje está mais corada. Está bonita. A Vitória tem 15 anos e muitos sonhos. Um deles, contar o que passou e o que aprendeu na luta contra a doença, para pessoas que enfrentam o mesmo problema. Porque existe uma Vitória antes e uma Vitória agora, né? Que legal. E depois de passar essa fase aqui, essa etapa da tua vida, tu pensas fazer o quê? Eu penso estudar porque eu quero fazer medicina. A Jornada Nacional de Literatura não é um evento. É uma grande movimentação literária, que está há 36 anos sendo realizada. E em todo esse tempo, tem deixado a sua marca. E através dos novos escritores, a cidade vai consolidando o seu papel na formação de leitores. Porque a gente percebe que quando o aluno é colocado em contato com a poesia, ele gosta muito. A TVE e a Rádio FM Cultura vão marcar presença na Jornada de Literatura, mostrando tudo o que acontece por lá para você. Durante a próxima semana, o evento terá cobertura diária aqui no Panorama e ao longo da nossa programação, com reportagens, entrevistas e comentários. E nós encerramos hoje homenageando um aniversariante ilustre. E a nossa Casa de Cultura, Mário Quintana, que no dia 25 de setembro, completou 27 anos. Na sequência do Panorama, você fica com o Debate TVE, que vai analisar como parcerias público-privadas podem alavancar o desenvolvimento dos municípios gaúchos. A gente se vê na segunda-feira, às 7h15 da noite. Um ótimo final de semana para você e até lá! A gente se vê na segunda-feira, às 7h15 da noite.